Vocês vão precisar de uma bola de isopor de 75 milímetros, coloque um palito de churrasco no centro dessa bola e pinte de preto. Com um cilindro de isopor, esse tem um diâmetro de 44 milímetros, corte dois pedaços de mais ou menos um dedo e para dar um acabamento passe a lixo. Com um palito de fósforo, coloque no centro desse cilindro e pinte. Quando estiver tudo seco, encaixe na bola de isopor. Com um copo preto, pegue uma tira de cartolina e cole no centro do copo. Cole também dois botões amarelos no centro dessa fita. Coloque dentro do copo sal grosso e por cima coloque palha. Pegue o palito de churrasco e coloque dentro do copo. Para finalizar, amarre uma fitinha vermelha. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!